Prepare-se para aprender muito, ser visto e testado por agências, produtores, escolas, preparadores, mentores e artistas. Uma experiência única, um evento único. Arte, experiência, oportunidades e entretenimento. Quatro palavras que juntas formam um ciclo profissional e educacional que será um divisor de águas na sua vida. O Grupo MGT enxerga esse caminho há anos e hoje quer te convidar para iniciar a sua história artística, a sua entrada em um evento de oportunidades, onde profissionais e talentos se conectam ao MGT O Encontro. Já são centenas de nomes lançados pelo MGT. Larissa Manuela, Bela Fernandes, Gabriela Mustafa, Lorena Queiroz, Gabriel Miller, Viviane Hort, Lara Menezes e Maju. E agora chegou a sua vez de se tornar o protagonista da sua história artística. Seleção Projeto Passarela, aqui começa a sua história artística. Inscreva-se e participe!